Eu sei que pra muitos isso não importa, alguns gostam, outros não gostam, mas sim, pô Kalil, você vai fazer... Sim, eu vou fazer vídeo disso, eu vou comentar sobre isso, até porque muita gente não acompanha, né, Dragon's Dog vai nas redes sociais, mas acompanha o canal, então eu faço questão de trazer essa informação que me deixou muito feliz, galera. Finalmente, olha aí, cara, um jogo grande, né, de mundo aberto, RPG gigante e tal, e que nós, pelo menos eu até então, eu achei que não teria uma feature que eu adoro, mas foi confirmado, sim, em Dragon's Dogma 2, o modo foto. É, eu vou fazer vídeo sobre modo foto, não tô nem aí, eu vou, porque quem me acompanha, né, quem conhece o canal, tá ligado o quanto eu sou apaixonado por modo foto nos games, roupinha e, nossa, mano, pra nós que produzimos conteúdo, né, isso é uma mão na roda, porque dá pra gente poder focar um pedaço específico e tal, né, e montar nossas thumbnails, né. Muitas pessoas chegam no canal por conta das thumbnails, então as thumbnails é sim um forte ponto, né, pra nós que trabalhamos com o YouTube, né, pra trazer pessoas pro nosso conteúdo, conhecer, né, às vezes você vê lá uma thumbnail, pô, que da hora, vou lá ver. Aí você acaba entrando no canal, você gosta, você fica feliz, conhece uma comunidade da hora, então muito acontece assim, né, muitas vezes acontece assim. E sim, eu terei como fazer várias thumbnails legais e vocês terão como tirar N foto da hora pra caramba, colocar de wallpaper, porque o modo foto foi, sim, confirmado. Você tá chegando de gaiato, você não me conhece, meu nome é Calil, tá, e você está no Gamer Liu Games. Desde já, seja muito bem-vindo aqui, conheça o nosso conteúdo, espia, dá uma olhada se você gostar. Meu, estamos todos nós aqui, né, eu e a minha comunidade de braços abertos pra te receber, tá bom? Você que já é veterano de casa, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui mais uma vez. Esse conteúdo é feito pra você e você sabe disso. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eu vi isso no Twitter, na Push Square, né, mostrando aqui, olha lá. Um modo foto detalhado foi confirmado pra Dragon's Dogma 2, yeah! Prepare-se pra ver muitos peões, detalhes de monstros e referências a Berserk, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Então vamos entrar aqui no site dos caras pra gente poder ver isso aqui direitinho. Dragon's Dogma 2 confirma modo foto, né, deliciosamente detalhado, que delícia, velho, que gostoso. Então vamos lá. Dragon's Dogma 2 terá um modo foto e parece brilhantemente detalhado. A notícia chega através de uma conta oficial japonesa do jogo no Twitter, que postou uma nova captura de tela no modo em ação. Ela possui um monte de configurações diferentes pra brincar e deve se tornar popular, dado ao quão dinâmica a jogabilidade do RPG de ação pode ser. Galera, eu senti tanta falta de um modo foto, por exemplo, em Elder Ring. Putz, cara, Elder Ring, cara, que jogo incrível, com gráficos bonitos, com uns monstros muito loucos. Mas quando eu joguei, hoje eu não sei, não joguei mais, né, tô esperando na DLC, mas quando eu joguei, não tinha modo foto, né? E sofri pra caramba pra fazer as thumbnails, mas putz, mano, o mundo é rico, o mundo é bonito. Assim como Dragon's Dogma 2, eu precisava, né? Aqui os caras pensaram nisso e eu fico muito feliz. O primeiro, Dragon's Dogma, também tinha um modo foto, caso você tenha se esquecido. Os modos de foto eram muito menos comuns naquela época. Não havia botão de compartilhamento no PlayStation 3, lembre-se. Então era algo estranho. Também não funcionou muito bem, pois não havia opções pra mover a câmera ou alternar quaisquer elementos visuais. E isso é legal, hein? Já naquela época tinha modo foto no jogo. Mano, não sabia. O pouco que eu joguei do Dark Arise, né, eu não vi essa opção de modo foto. Pô, legal saber que já tinha, mas eu tô muito mais feliz em saber que esse aqui, que é, pelo menos, o jogo que eu vou jogar, feito doido, né, louco por meses, vai ter, sim, o modo foto pra eu poder me deliciar. Um modo foto adequado é algo pra se comemorar na sequência, então. Esteja preparado pra ver inúmeras fotos de peões desenhados de forma hilariante, momentos de caos total baseado em combate e close-up perturbadores de modelos de monstro. Você já consegue se imaginar tirando um número absurdo de captura? Eu consigo. Eu não sei vocês, mas eu consigo me imaginar tirando foto pra caramba, meu irmão. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Embora eles estejam mostrando aqui uma configuração que é no Twitter japonês, tem, cara, no Twitter americano, cara. Ó, aqui, ó, Dragon's Dogma, aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui mesmo, ó. Deixa eu abrir isso aqui em outra tela, que daí dá pra gente ver melhor. Peraí, volta. Abrir imagem... Não, cara. Abrir imagem. É, eu acho que aqui dá pra gente... Tá zoado, né? Peraí. Acho que vai ter que ser assim mesmo, cara. Agora eu acho que sim. Abrir imagem e uma nova guia. Aê, agora sim. Olha aí. Ah, mas esse aqui é o japonês, caramba. Ah, Calil, vai aprender a mexer no computador, caramba. Ai, ai, ai. Abrir imagem aqui. Cristo Pai. Agora sim. Eita, nóis. Olha aí, galera. Aqui tá um exemplo, né, do modo foto funcionando. Então, embora ele esteja mostrando aqui só os efeitos, né, de vinheta, tal, bloom, iluminação, aqui a gente tem várias opções, guindaste, resetar, pá, e eu queria ver aqui, ó, né, as funções que tem aqui. Mano, vocês não tenham dúvida que nós faremos um vídeo, um vídeo completo mostrando funcionalidades do modo foto aqui, cara. Eu tô muito feliz. É algo que eu queria muito nesse game. E vai ter, cara. Vai ter, tá ligado? Isso vai me ajudar muito. E com certeza, eu acho que não tem... Por mais que você fale, ah, eu não... Ah, vai, mano. Não admita, vai. Você já parou aí no modo foto de algum game pra tirar uma fotinha ou outra ali. Imagina nós que gostamos, né, disso aqui de maneira absurda. Eu vou tirar muita, muita, muita foto mesmo. Eu queria dar uma olhada, cara, no que tem aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções. Algumas devem ser pra dar o zoom, a outra é de efeitos, né, como a gente vê. Deve ter um com o logo do game, outro com aqueles, como é que fala? A moldura, moldura do jogo, esse tipo de coisa, cara. Até hoje, né, os jogos que tem o modo foto mais rico em detalhes e de maneira prática pra se usar é o Marvel Spider-Man e logo atrás dele o Horizon Forbidden West. Na minha opinião, são os que tem mais features e é mais fácil, né, de se mexer. Tem alguns que são bem legais, mas são difíceis de se mexer, de aprender, de usar. Mas esses dois que eu citei são os ápices até agora. E espero que esse aqui não precisa ser o mais incrível do mundo, mas tendo opções legais pra gente poder tirar as fotos e tal, eu acho que já tá valendo, mano. Só de ter modo foto aqui, eu já tô feliz pra caramba porque é algo que eu não esperava, embora quisesse, e agora tá mais que confirmado. Você, confirma pra mim outra coisa, velho. Já deixou o seu like no vídeo? Pô, não deixou lá no começo, não deixou no meio, deixa agora no final. Nunca é tarde, tá? E comenta pra mim se você tá contente com o jogo, com a nossa cobertura, e se é uma feature que você vai usar pouco ou muito. Se tem tarado por modo foto aí, vamos dar a mão porque eu sou também e é nóis, beleza? Beijão, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.